Oi, oi, família! Oi, oi, família! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vai ser mais um vlogzinho da vida real. Espero que vocês gostem. Hoje a gente vai dar aqui oi pra vocês. Oi, oi, família! Oi, oi, família! Estamos aqui olhando o prejuízo que o meu pai levou. Coitado. Você tá indo já? Tá. Então conta pro pessoal onde que a gente tá indo. Antes de tu sair. Onde a gente tá indo? É. Tomei na casa da minha mãe comer uma galinha com polenta que eu pedi pra ela fazer, né? Será que ela vai fazer? Ah, eu vou chegar lá e vou ter que matar a galinha ainda, se devida. Ela já disse assim, Jean, traz as tuas ferramentas porque eu tenho bastante lâmpada pra você colocar. Pra quem não sabe, eu sou um baita eletricista. É, ele não fez curso, né? Ou fez curso? Não. Tu aprendeu só, né? Prática. Ele só aprendeu. É que ele já trabalhou de tudo, assim, ó. Se você se perguntar o que que o Jean já trabalhou, eu vou responder de tudo. Ele é marido de aluguel, na real. Não, minha mulher não deixa de ser alugado. Só não deixa de ser alugado. Né, Christian? Olha, ele é motorista, ele é eletricista, encanador, ele faz aquele negócio de construção lá que tu faz bem rapidinho. Pilar, sei lá, de buraco de pilar. Ah, tá. Eu, cara, quando eu bati o carro... Cavador. Cavador. O melhor fazedor de buraco que tem. Ficou estranho essa palavra, né? Não, mas o melhor fazedor de buraco que tem. Quando eu bati o carro, eu... Quando eu era novo, eu bati um carro, fiquei em cinco palanques de cerca. Daí o pai e o meu irmão foram levar o carro batido pra casa e eu fiquei cavando o buraco. Eu levei... Não levei, acho que cinco minutos pra cavar os cinco buracos e fincar os palanques. E sem contar que ele podia ter ido pras Olimpíadas também. Pras Olimpíadas? Na corrida que tu fez até em casa. É, saí correndo, né? Ai, ai. Já fui goleiro, já. É, mas ele não deu muito certo. Foi o goleiro mais desejado que tinha na escola, cara. Dava briga, disse, eu quero que o Gia seja o goleiro do meu time e não sei o que. Dava briga, dava briga não. Na verdade, era o outro time que queria ele, porque daí era fácil das boas entrar. É, Deus, óbvio. Na verdade, era o mais desejado no colégio. Como goleiro, né? Porque pelas mulheres, nunca. Mas é isso, né, Cristian? Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha com os amigos pra gente crescer cada dia mais. Me segue no Instagram que fica passando a tela pra vocês e o link fica na descrição do vídeo. Vamos fazer um vídeo contando do meu serviço, ó. Da granja, das minhas, das granjas, das elétricas, das entregas de caminhão. Caminhão eu dirijo, gente. Melhor que muito motorista. O que mais que eu já fiz na vida? Vamos lá, você ajuda? Não sei. Carregar caixa. Caixa? Caixa de mercado. Caixa de posto. Frentista. Carregar caixa da briga na cidade pra ver quem me contrata, né? Também já é turista pelos postos, né? Não, mas dá uma briga, dá uma briga. Se eu fizer, só largar assim, desempregado na internet, é só telefone tocando e posto me chamando e é isso aí, né? Ui. Sou modesto. Ah, o seu modesto aqui, né, Cristian? Mas é isso. Beijo grande e bora pro vídeo. Chegou. Polenquinha. Galinha. Ai, mas é que eu tô lá. Dei errado, o outro era mais bonito? Como é isso? Era pra esses que não só existiam. Com rodas aqui, só que vocês tivessem de cima da tamanha. Aí eles mandaram esse, e aí esse é uma lancha? Não tem mais pé de limão, tá assim? O pão, está aí os pés. O outro tá seco. Lá embaixo tem os limão. Ah, formigueiro tem um monte. Oi família, eu vim aqui só explicar pra vocês, eu tô editando esse vídeo aqui, eu acho que eu não devo ter gravado, eu não sei, porque meu celular tá acontecendo isso. Na verdade, eu tô fazendo isso, eu só simplesmente pego a câmera e esqueço de apertar o botão de gravar. Mas acabou que eu não consegui gravar literalmente o almoço, mas deu pra vocês verem ali a polenta, o cascão. É muito gostoso, a melhor parte que tem é aquele cascão que fica, né? E o franguinho, mas eu prometo pra vocês que outro dia que a gente for eu gravo passo a passo pra vocês, tá bom? Mas é isso, bora continuar o vídeo aí. Onde nós estamos indo, Cris, agora? Passinha? Estamos indo lá de encontrar os primos. A gente tá indo? A gente tá indo encontrar os primos. Diz assim, pessoal, eu tô aqui na frente porque os primos moram ali do outro lado já, ó. É junto no mesmo terreno do vô, né? Só por isso? E eu que tava com saudade deles, agora eu vou lá ver meus primos, né? Cadê eles? Que eles vão vir abrir a porta pra você? Não sei que eles estão dormindo. Vamos lá? Cadê? Manda um beijo pra eles, que eles vão assistir o vídeo e diz assim, beijo, Pedro. Beijo, João. Beijo, Lucas. Tão muito visitar vocês nas suas casas, né? Né, Cris? Manda um beijo pros prélis. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Chegamos. Olha lá onde eles estão, ó. Vou visitar. Ah, meu Deus. Eles vão morrer? Não, deixa eles olharem. O que tá fazendo? Olha. Turraço, turraço. Turraço? Olha ali, tem uma marga cheia. É, não pega, sei. É menoso? Ele pode cair na cabeça de vocês, ele pode ter mais. Olha quem tá aqui, Cris. Ô, olha aqui pra mim. Descareca. Essa corrente aí. Meu pai também, deixa eu ler. E um pacotinho, uma caixinha. Uma caixinha. Sobrou churrasca, hein? A gente ainda nem comeu, homem. Ô, mas vocês estão bem aí, né? Mãe, ele tá ali na churrasqueira. Tá fazendo fogo? Aí, cara. Ô. É, também o meu pobre. Meu pai ainda não é fácil. Você pode fazer o quê? Hum? Tá dormindo? Tá. Tá. A minha mãe tá tomando. A minha mãe primeiro lavou o cabelo com roupa, daí se molhou toda. Daí quis tirar a roupa pra daí se molhar mais. Como assim? É que ela queria lavar o cabelo. Você queria carne mesmo? Sim, sim. Aí vocês estão aqui, tipo, jogando. O que o pai tá indo? Legal, né, Grícia? Ó, é só do tamanho desse que você montou a barraca aqui, ela de novo. Ih, cara, não tem nem coisa pra montar a barraca, hein? Por quê? Porque não tem nada. Tem pau. Deixa eu sair, eu te vou levar a pau pra passear. Ah, tu queria ficar aqui, Cristian, brincando? Ai, ai, conta aí, Gia, como foi a tua experiência de cair, sei lá como é que se diz. Fazendo isso. Bezerrinho, mostra-lhe o bezerrinho que deu um olé em nós. Que é a filha da mãe. Tava fora da cerca. Tão cansado, né, Cristian? O pai e a mãe levou um olé do bezerrinho. Definitivamente não somos pessoas de sítio. Mas bem no fim, no final, deu tudo certo. Ai, ai, né, Cris? Deu tudo certo no final, né? Mas agora nós estamos indo passear de novo, né? Não, 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 por enquanto não. Não, 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 não. Mas é que ela achou. Onde é que está? Entendeu? É. Quando a gente está com a lixa, a lixa, a lixa. Porque tem lixa, porque a gente acostuma tirar leite, porque de perna de chão. Aqui assim, né? Pelo menos quando é vaca em seco. É. Quando o teu liro está mamando, pode chegar também. É, eu penso por causa, porque de manhã não, tipo assim, é três litros e meio, no caso, de verdade, né, de manhã, né? Uhum. Então eu acredito que ela dá o sete, porque daí se fosse tirado as quatro tetas, mas tirado só de duas, né? Uhum. Então, vamos supor que dê mais dois, mais três e meio nas outras duas, vai fechar o sete. E daí... Só que ele não tem um sapatrinho, né? Está ventinho, né? E ele fala assim, sabe o quê? Ele, eu, eu, ele me enloubrou umas linguiças. É bom, meu? Eu comeu três linguiças. Opa! O gatinho? É, é sem vergonha. E os apetrechos, tem tudo do mel ainda? Aham. Tem tudo os apetrechos do mel ainda? Sim, tem. Tem que ter, se não tiver, não funciona. Vamos ver se tem um mel fácil ainda, não. É lá pra nós ficar olhando na comida. Vamos ver. Vai no barde, assim. É. Hum? Melzinho no baúte. É. Esse aqui é um mel escuro, mel preto. Hum. É. O pessoal gosta desse mel. Tem um colosso. Esse é aquele da... É o da Brasdida e da Bracatinga. Da Bracatinga, né? É. É preto. Ele tá cristalizado. Esse ele, ele não é bem só da Bracatinga. Ele tem mistura, porque a gente não tira, não... Deixa... Deixa mais tempo na caixa. É, a gente deixa misturar, né? Não vai tirar, é longe. Daí, acontece daí mistura muito. Daí, não é fica só da... Lá no pai, lá atrás, na casa do Júlio, lá... Hum? Tá um barulhão de abelha, assim, tio. Tá onde? Lá atrás, na casa do Júlio. Um barulhão de abelha, assim, que... Uuuuuh, você escuta que ele dormido. É fruto que tem lá, né? Meu Deus do céu. Não dá de... É fruto que tem, né? Depois vai ver, bota uma caixa aí. Daqui a pouco a gente tem abelha. E o cara... Como é que diz, aproveite e com o leite. Ô tio, o tio não faz, compra lá no sertanejo? Às vezes eu compro. Porque nem agora, esse dia que eu vou lá, eu comprei alguma coisa lá. Mas é mais barato que o tio comprar lá ou comprar lá pra cima? É, tem alguma coisa. Carreira. Carreira, você é o sertanejo agora, né? É, hoje eu mostrei tudo. Mas esse aí é alguma coisa, um pouquinho menos, outro estilo. Esse aí é barulha. É. Barulha. Você vai acabar lá, eu boto ele aí. Finalmente, sei se você comprou. A gente, conforme a coisa que você compra, um pouquinho mais, então... Graças a caneta. Pena que na câmera não... Mais ou menos. Pena que na câmera não mostra real, né? Uhum. Outra abaixo tem rio. Foi até no rio? Uhum. Vamos lá. Vamos lá? Meu Deus, os loboguará aqui. Esse aqui é igualzinho o lobo que tinha no zoológico. Sério? Uhum. Mas é o lobinho da nota de 200, né? Ah, é. Acho que é. É o lobo guará, né? Acho que é. Não sei. Mas é melhor não achar o leão aí. Ai, eu tenho que ir lá buscar as coisas do Renato. Ah, vou ter que descer com o caminhão. Uhum. Vai dar uma carga? Sei lá. Vai lá na caquilhinha, né? Vai lá, cara, eu não sei. Não acredito que essas tetas estão lá. Você vai criar isso aí? Não, é pra meijar. É? Não. Não tá pra criar assim? Não. Não é assim que tava pra criar? Não. Não, tá pra criar a outra, 3 dias. Eu só vi no inglês. Hum. Hum. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.